Ninguém fala deles, mas pincéis e escovinhas são grandes ajudantes na jardinagem. Pode ser pincel velho de maquiagem, pode ser escovinha de dente que já está toda estrupiada, pode ser escovinha de tanque, ótima para tirar a terra da unha. Se as cerdas forem longas, são bons para polir. Se as cerdas forem mais curtas e bem duras, são ótimos para planta que tem folha com pelo, porque eles varrem a sujeira que o pelinho insiste em segurar. Também funcionam para as plantas que são mais acamurçadas, até para ajudar a dar um trato no vaso. É o tipo de item que nunca aparece nos kits de jardinagem, mas que eu conto para você. Assim como eu conto muitas outras coisas caseiras, que são super úteis e que quase ninguém fala. Vou contar muitos desses truques no Desafio Horta do 0 ao 100, dias 5 e 6 de novembro, 12 e 13. Dois finais de semana, muita mão na terra, muita dica que funciona. Para participar, usa o link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.